Antes de entrar na universidade, eu trabalhava, comecei a trabalhar muito jovem. E quando eu comecei a trabalhar com a pesquisa, eu parava e falava assim, puxa, mas nunca ninguém viu isso. Então você está colocando tipo um tijolinho num grande castelo de conhecimento de onde alguém um dia vai continuar. Eu sou Ana Maria Benko Izepon. A minha pesquisa é com plantas e tudo o que está associado a plantas, desde o seu genoma, os seus genes expressos, as suas moléculas, a bioquímica das plantas, o jeito que elas funcionam, mas também os micro-organismos associados às plantas, tanto os patogênicos quanto os benéficos, os não patogênicos, que são muito importantes, inclusive para nós humanos. Então vamos começar lá pelo fundo. Aqui a parte inicial do laboratório. Nessa parte aqui, o que nós fazemos basicamente é a parte de extração de DNA e de RNA. E aqui nós também processamos material, às vezes para separação de material nas lupas e nos microscópios. Aqui no fundo, fica o laboratório de genética molecular. Então é aqui que a gente depois corre gés, gés de eletroforese, onde a gente também fotografa, faz toda a documentação desses gés, separa fragmentos, faz a parte de clonagem de genes, a parte de transformação de bactérias. Ou seja, a gente coloca um determinado gene da planta dentro de uma bactéria. Quando ela se multiplica de um dia para o outro, colocou lá umas poucas bactérias, de um dia para o outro você vai ter milhões de cópias daquele gene. Ou a outra opção é para expressar um gene dentro da bactéria. Isso a gente faz normalmente com genes das plantas que produzem compostos que têm efeitos antimicrobianos, os ditos antibióticos de nova geração que a gente tem trabalhado. Normalmente, para a gente chegar aqui nesses laboratórios, tem muita bioinformática por trás. Nós acabamos de publicar o primeiro genoma de uma planta nativa da catinga, que é a estilosante de escabra. Nesse genoma, 30% a 40% dos genes são novos para a literatura, porque uma planta, para ela sobreviver em uma condição extremamente improvável e quase inóspita como a catinga, ela tem que ter adaptações especiais. Então, naquele primeiro laboratório, foi onde nós extraímos o DNA. Normalmente, esse DNA vai para um serviço de sequenciamento. E aí, quando isso volta, nós temos dados gigantes, porque as plantas são conhecidas como os organismos que figuram entre os maiores genomas e os que têm mais genes também. Então, aí o que nós fazemos depois disso tudo, uma vez identificado um gene novo, a gente faz uma série de predições em sílico. Então, a gente usa ferramentas, inclusive de aprendizado de máquina, na inteligência artificial, aonde a gente vai analisando esses genes e localiza os que são mais promissores. Essa câmara de fluxo, a gente trabalha aqui com o cultivo de linhagens celulares, principalmente de humano e de camundongo. Mas aí você vai perguntar, professora, se ela não trabalha com planta, por que humano e camundongo? Porque nós precisamos saber se esses compostos que os genes que a gente selecionou estão produzindo, se eles não vão provocar danos, nem ao meio ambiente, nem aos humanos. Então, nós temos duas linhas aí. Uma delas é a linha que envolve antibióticos de nova geração, que são os peptídeos antimicrobianos. E tem também alguns testes que nós estamos fazendo aqui já, que é antitumoral. Por incrível que pareça, alguns desses peptídeos, embora eles não tenham sido desenhados para esse fim, eles também protegem as células ou, às vezes, eles são capazes de reverter tumores. Então, tem uma linha nova onde alguns dos nossos candidatos estão sendo testados também. E a outra é a linha que envolve a defesa da planta, onde a gente está produzindo, digamos assim, defensivos verdes. Defensivos que venham dos próprios genes das plantas e que são capazes de fazer com que as plantas se defendam melhor das doenças, etc. A gente sabe que quase a metade de tudo que se produz na agricultura, considerando desde o momento onde eles plantam até o momento da venda, pode ser perdida justamente por causa dos patógenos que atacam as plantas. Todos os biomas brasileiros eu já estive coletando, desde a Amazônia até o Sul, o Pantanal, etc. Então, eu sou uma bióloga de campo. E quando eu vim para cá, eu me identifiquei muito, porque eu enxerguei essa região aqui como uma região de sobrevivência contra o improvável. Então, se você for pensar que a Caatinga já foi um dia uma mata que unia a Amazônia com a Mata Atlântica, era tudo uma grande mata. Imagina, ao longo de milhões de anos, aquilo foi, mudou o vento, mudou a chuva, mudou. A gente enxerga na Caatinga a mudança climática. Então, por que a gente não vai aprender com essas plantas? Hoje, nossa principal linha é essa das plantas extremófilas. E é nelas que a gente encontra as melhores perguntas e os melhores candidatos para a biotecnologia. E o que eu mais aprendi nesses anos é que quanto mais você estuda, mais perguntas você tem. Isso é uma coisa infinita, eu acredito. Ah, eu acho que o meu maior legado são os meus orientados. São as pessoas que eu consegui cativar ou aconselhar, orientar. Às vezes, até dá bronca, como se fosse uma mãe mesmo. Eles todos viram esses dois lados meus, o lado bonzinho, carinhoso. E, às vezes, aquele lado que vai lá e chacoalha, fala, precisa fazer isso, né? Eu tenho próximo de 80 alunos de mestrado e doutorado que foram orientados por mim. Fora os co-orientados e os de iniciação, de monografia, etc. Então, é mais de uma centena de alunos, né? E eles acabam ficando como família, né? Eu acho isso super importante.